Oi, pessoal, eu sou Clarice Oliveira, esse aqui é mais um Ponto de Vista, hoje falando um pouquinho a respeito da especulação sobre uma chapa conjunta entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-governador Geraldo Alckmin. Tanto Lula quanto Alckmin estão deixando correr aí nos bastidores nas últimas semanas, que poderiam sim, que estariam estudando a possibilidade de caminhar juntos no ano que vem, também, sendo Lula como candidato a presidente e Alckmin na condição de vice. Lembrando que os dois já foram adversários no passado e vem aí de partidos que têm um conflito na zona já há muito tempo. No comecinho desta semana, o próprio Lula chegou a dar uma entrevista na qual ele confirmou que essas conversas estariam em andamento, mas disse que está esperando para saber qual vai ser o partido de destino de Geraldo Alckmin, em caso ele, de fato, deixe o PSDB. E aí, só então, Lula decidiria ou negociaria com o Tucano para ver qual é a possibilidade, a viabilidade real dessa chapa conjunta. Depois disso, alguns dias depois, começou a circular a informação de que os dois iriam se reunir pessoalmente para tratar desse tema. Só que, até onde se sabe, a reunião não aconteceu. E aí vem a presidente nacional do PT, Glaze Hoffman, e dá uma entrevista na qual ela diz que não tem nada disso, que não existe discussão sobre vice de Lula dentro do PT, que isso ainda não está em debate e que o partido está concentrado em outras questões. É claro que a gente sabe que Glaze precisa ali dar uma satisfação para a base do PT, que vê muita contradição aí nessa aliança. Ainda assim, todo esse vai e vem ajuda a alimentar uma tese que já ocorre nos bastidores há algum tempo, que é a de que, talvez, toda essa discussão sobre uma chapa conjunta Lula e Alckmin seja só para inglês ver, que seria uma espécie de jogada de marketing. Do lado de Lula, a grande vantagem dessas conversas é que isso lhe permite se apresentar um pouco para um eleitorado mais ao centro, se expor para aquele eleitor que já tem uma afinidade de longa data com Geraldo Alckmin, que votou nele para governador, por exemplo, e que enxerga ali a possibilidade de, quem sabe, até mesmo votar no PT, se for para tirar o presidente Jair Bolsonaro do Palácio do Planalto. Já do lado de Alckmin, a maior vantagem seria o fato de ele poder valorizar o próprio passe nas negociações com outros partidos, como, por exemplo, o PSD de Gilberto Kassab, ou a União Brasil, que resulta da fusão do PSL com o UDEM, para, quem sabe, ser candidato no ano que vem, não ao Palácio do Planalto, mas muito mais provavelmente a governadora. Lembrando que Alckmin queria disputar o Palácio dos Bandeirantes pelo PSBB, só que ele esbarrou na resistência muito forte do governador de São Paulo, João Dória, que escolheu Rodrigo Garcia, seu vice, para disputar a sucessão. E Dória agora foi confirmado candidato à presidência da República depois das prévias tucanas, e sai aí muito mais forte desse processo, o que resulta aí numa perda bem grande para Geraldo Alckmin dentro do partido. É, sim, impossível que Alckmin deixe o PSBB, pelo que a gente ouve, mas tem gente que acha que ele não vai se arriscar a disputar o Palácio dos Bandeirantes por um outro partido contra a máquina governamental. acham que isso talvez seja arriscado demais. E que também se juntar a Lula numa chapa pode ter um lado negativo para Alckmin, porque se por acaso Lula sair derrotado da corrida presidencial, fica muito difícil para Alckmin explicar para o seu eleitor por que ele se juntou ao PT. Você pode encontrar mais informações sobre este e outros assuntos na minha coluna em veja.com, ou então eu volto com vocês aqui a qualquer momento com mais um Ponto de Vista. Até mais! Tchau! 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 Tchau!